Atenção pequenos e médios empresários, participem do Encomex. Palestras, atendimento individual e oportunidades que vão abrir novos horizontes para o seu negócio. Venha conhecer os instrumentos de apoio e estímulo à exportação. Você vai descobrir que o mundo está de portas abertas para os seus produtos. Encomex. Dia 11 de setembro no Chevrolet Hall. Entrada franca. Governo Federal. Apoio Sebrae, Banco do Nordeste e Governo do Estado de Pernambuco.